Nós estamos no melhor momento para adquirir notebook, computadores em geral Notebooks com placa de vídeo de 4GB abaixo da casa dos 4 mil reais Notebooks com placa de vídeo de 8GB RTX com preços abaixo de 8 mil reais Então nós estamos no melhor momento pós-pandemia com preços muito próximos aos que a gente tinha antes da pandemia Então se você quer aproveitar esse momento que eu não sei até quando vai durar Se você quer aproveitar esse momento para adquirir o teu equipamento com segurança, vem comigo Olá, eu sou o Maurício Camargo, trabalho com maquete eletrônica há 15 anos E nesse vídeo eu vou te orientar para que você possa aproveitar esse momento que eu não sei até quando vai durar Esse momento de preços lá embaixo, realmente os computadores, notebooks estão em preço maravilhoso Para quem está precisando adquirir equipamento agora E muita gente fica na dúvida, muita gente fica insegura para comprar Então eu recebo avalanche de mensagens todos os dias das pessoas me pedindo orientação Para poder adquirir um notebook, tendo a certeza de que vai comprar um equipamento Que vai atender ela por anos e que vai rodar os programas que a gente precisa para trabalhar com 3D e arquitetura Sem travamentos, sem lentidões, que consiga realmente te proporcionar qualidade com rapidez, praticidade e produtividade Então é muito importante que a gente primeiro saiba as configurações mínimas Para que a gente possa adquirir um computador tendo a certeza de que vai rodar esses programas Então existe uma configuração mínima Então vamos aqui para a tela do meu computador Então aqui, a configuração recomendada a partir de Ou seja, para quem vai adquirir notebook agora O ideal é com placa de vídeo a partir de 4GB Por que eu coloquei a placa de vídeo como o elemento aqui número 1 Componente número 1 Porque ela é o principal componente do nosso computador Existem dois tipos de renderização Dois sistemas de renderização A renderização em CPU, sei de casa CPU e a renderização em GPU, G de gato Na renderização em CPU, a renderização é feita no processador Então a gente tem uma renderização mais demorada Você precisa esperar ali para a imagem ficar renderizando É a forma como os programas como V-Ray, Corona Programas que trabalham gerando a imagem no processador São programas que geram imagens muito realistas Porém tem esse problema De ter que ficar esperando a imagem renderizar E também são programas que tem a curva de aprendizado Geralmente mais acentuadas Então hoje o sistema de renderização que eu estou usando É o em GPU Que a renderização é feita na placa de vídeo E a renderização em tempo real Não existe espera para renderizar Por isso que você precisa atentar muito para a placa de vídeo Porque hoje a renderização é feita na placa de vídeo Lumion, Escape, Twinmotion Então os programas que eu trabalho hoje Renderiza em tempo real Fazem animações Então a tecnologia da renderização em GPU Veio para nos beneficiar Porque agora a gente tem qualidade Com rapidez e praticidade Isso nos traz também muito mais lucratividade Então o sistema que eu recomendo Para quem quer trabalhar com 3D de arquitetura Principalmente arquitetos Engenheiros civis Design de interiores E artista 3D Que faz renderizações para escritórios de arquitetura Que faz renderizações para arquitetos Enfim Essa é a tecnologia que eu recomendo Hoje eu uso o Escape Que é um programa maravilhoso Muito prático de se trabalhar Eu tenho ali a renderização em tempo real Tudo que eu faço no SketchUp Já está ali no Escape Eu consigo trabalhar nele de forma muito prática E eu estou muito feliz com todos os resultados Que eu tenho obtido no Escape Porque ele me entrega imagens de muita qualidade Em tempo real Então hoje a maioria dos meus alunos Nem faz imagens Nem animação Porque como o render Ele já está ali em tempo real Na própria área de trabalho Na viewport ali do Escape Muitos alunos chamam o cliente no Zoom Para uma reunião no Zoom E vai navegando no ambiente Renderizado ali E mostrando para o cliente dele Fazendo alterações em tempo real Na imagem renderizada Então isso é coisa que a gente não imaginava Quando eu comecei a trabalhar com renderização Há 15 anos atrás Jamais imaginaria que hoje Eu ia ter uma alteração de renderização Em tempo real Ali para o meu cliente eu navegando Como se eu estivesse jogando um videogame Então é assim que a gente trabalha hoje Com o Lumion também Com objetos Com renderizações De animações Com objetos animados Então esse sistema de renderização em GPU Trouxe muito benefício Trouxe muita rapidez Muita praticidade E também um impacto muito maior Para que a gente consiga realmente encantar os clientes Então aqui A placa de vídeo É muito importante Então aqui agora a gente vai ver Placa de vídeo a partir de 4 GB Eu separei Vários modelos aqui Custo-benefício E modelos Os modelos um pouco mais avançados Para quem tiver com grana para investir Quem tiver com um pouco mais de grana Vai poder investir Então Processador A partir do i5 Ou Ryzen 5 Aí muita gente fica com a dúvida Maurício Qual o melhor? Intel ou Ryzen? Os dois são iguais Se você achar um notebook Dentro das configurações que eu estou falando Com o Ryzen Pode comprar Se é com o Intel Pode comprar Desde que ele tenha Uma placa de vídeo Dedicada A partir de 4 GB Antigamente a gente tinha muito Hoje Praticamente não vejo mais Notebook com placa de vídeo De 4 GB A maioria deles Vai ser com placa dedicada Antigamente tinha placa de vídeo integrada E placa de vídeo dedicada Você tem que comprar com placa de vídeo dedicada Que a placa de vídeo integrada Eu nem considero como placa de vídeo É um chip que vai lá integrado ao processador Aí eles chamam de placa de vídeo integrada Que eu não considero Considero a placa de vídeo dedicada sim Que é uma placa de vídeo Que tem dentro do notebook Ela sim vai te proporcionar desempenho Para você trabalhar com 3D de arquitetura Sem travamento Sem lentidões E agora aqui na memória RAM A partir de 8 GB Tá? Então eu separei aqui alguns modelos E a gente tem modelo hoje Abaixo dos 4 mil reais Com essas características Que eu citei aqui Para você Que é o que a gente vai ver agora Então eu separei aqui Computadores de marcas Marcas que eu confio Marcas de qualidade Eu não estou recebendo nada dessas marcas Tá? Esse vídeo é totalmente imparcial Quem patrocina esse canal São os nossos clientes de maquete eletrônica E os nossos alunos Então a gente não está recebendo nada Não tenho nada contra quem recebe patrocínio Tá? Mas aqui Esse é um vídeo totalmente imparcial E aqui essas marcas Que eu já venho falando sobre elas Há muitos anos aqui no canal Eu tenho vários alunos Que tem da Lenovo Tem a Acer Tem da Dell Eu tenho computador Dell Tenho computador da Acer Tenho computador da Lenovo também Então são marcas que eu posso Recomendar com propriedade Da Avel também É uma excelente marca Avel Aproveitar logo e falar da Avel São computadores e notebooks também De alto desempenho Só que nesse momento Avel não está com os melhores preços Então a gente vai focar aqui Nas marcas que estão com os melhores preços E são computadores de qualidade Como todos aqui Computadores de alto desempenho Então hoje Já anota O campeão Custo-benefício É o Lenovo IdeaPad Game 3i Nesse modelo aqui O 82CGS00100 Ele está abaixo de R$4.000 Entregando GTX 1650 Placa de vídeo de 4GB Dedicada E 5 de décima geração E 8GB de RAM Vou pegar ele aqui Deixa eu pegar ele aqui Está aqui ele R$3.899 Uma GTX 1650 4GB Uma placa de vídeo de 4GB Tem 8GB de RAM E um SSD O armazenamento dele R$256 Esse aqui hoje É o campeão Custo-benefício Nesse modelo Cuidado que tem vários IdeaPads Então esse modelo Eu vou deixar todos os modelos Aqui na descrição do vídeo Não vou botar link Porque link muda Todo momento E está vendendo muito O notebook Toda hora está esgotando Numa loja Esgota na outra Então nada melhor Do que eu colocar Os modelos Exatos Para você pesquisar Mas aqui eu achei No site do Submarino Nesse preço Então eu fui pesquisando E esses são os melhores modelos Que eu separei aqui Para você Então aqui Agora Vem o Acer Nitro 5 Que foi o campeão Custo-benefício Durante muitos anos Perdeu agora o posto Para o Lenovo IdeaPad Game E Lenovo é uma marca Eu tenho um notebook Da Lenovo Que está aqui com a gente Aqui Muitos anos Então é uma marca Muito confiável Essas três marcas Lenovo Acer E Dell E o Acer Nitro 5 AN515 Está nesse modelo aqui Vou trazer ele aqui Ele está 4500 Arredondando aqui 4499 E ele está trazendo o que? Uma placa de vídeo De 16GB E 5 décima geração 8GB A mesma configuração Exatamente a mesma Configuração Do IdeaPad Do Lenovo Por mais 500 reais Até mais Está aqui Mais 600 reais Beleza Aí vem o Dell Que entrega Toda a mesma Configuração Deixa eu ver Se eu acho ele aqui Olha o Dell Ele traz a mesma Configuração GeForce 1650 8GB Porém O SSD dele É de 512 Então você paga Vai pagar aí Praticamente A mesma coisa E vai ter um armazenamento Maior Porque Olha o preço dele Deixa eu ver aqui O preço dele 4,649 E acha até desse aqui Mais barato Desse Dell aqui Acho até dele Buscando aí Mas está nessa faixa 4,500 Os valores estão variando Cada dia Esses valores É para No momento que eu estou Editando esse vídeo Aqui Que eu estou fazendo Esse vídeo Porque os valores Mudam Toda hora Então Qual é a vantagem Hoje aqui Eu vejo Quem quer Economizar É o Lenovo Ideapad Campeão Custo-benefício Então anota aí E O Dell Aqui Porque ele está Entregando Um SSD De 512 Então Se você vai pagar 500 reais a mais Acho melhor pagar Um SSD De 512 Ah Maurício Estou Ruim de grana Esse aqui A partir desse aqui Vai te atender Muito bem É um computador Muito bom Conheço muita gente Que tem esse computador Tem esse notebook E gosta muito Dele Tá Então Esse modelo Custo-benefício Agora eu trouxe Modelos aqui Com RTX Daí vem a pergunta Muita gente Me faz essa pergunta Maurício É com GTX O que você recomenda GTX ou RTX A GTX Vai te atender Muito bem Todas essas Minhas renderizações Aqui com o Escape Com o Lumion Tudo que você vê Aqui no meu Youtube Tudo que você vê No meu Instagram Tudo que a gente Produz aqui no escritório Tudo é com GTX Tá O que que é o RTX A placa de vídeo RTX Ela tem suporte A Ray Trace Que é uma tecnologia Que simula Os caminhos de luz Como eles são No mundo real Mas os programas De arquitetura Que a gente está usando O Escape O Lumion Ainda não estão Usando o Ray Trace O Escape Até Fala lá Dá pra habilitar Um negócio de Um RTX Alguma coisa Mas não é o Ray Trace Propriamente dito Então A gente trabalha aqui Com um Escape Sem Ray Trace Nas GTX E a gente tem Esses resultados Então Na GTX Tudo que você vê Que eu estou produzindo Até aqui Tudo com o GTX Eu só tenho RTX No meu notebook Que não é a minha Máquina principal É a máquina que eu uso Mais pra viajar Às vezes eu levo pra casa Alguma coisa pra fazer Mas tudo aqui é produzido Todas as nossas máquinas São GTX Então GTX Vai te servir Vai Te atender Muito bem Tá Então Nessas máquinas aqui Você pode adquirir Tranquilamente Agora Como eu falei RTX É uma tecnologia Que vai Uma hora O Ray Trace Vai chegar Nesses softwares Vai chegar Então vai chegar No Escape Vai chegar No Lumion Hoje O software que está usando Software de arquitetura Software mesmo Pro arquiteto Que está usando A tecnologia do Ray Trace É o D5 Render Ele usa o Ray Trace Mas ainda é um programa Que não é muito utilizado No Brasil No Brasil Justamente por quê? Porque pra Pra poder Rodar o D5 Render Pra poder usar ele Você precisa ter uma RTX Senão você não vai usar ele direito E daí isso limitou Então Ele ainda não é muito utilizado No Brasil Mas é um excelente programa Tem muito potencial Tá Então RTX Aí eu falo o seguinte Quando se trata de equipamento O céu é o limite Quanto mais você puder investir Mais conforto e desempenho Você vai ter Porque querendo ou não Uma RTX Ela tem mais desempenho Que uma GTX Então se você for comprar uma RTX É um investimento Que vai te retornar em quê? Desempenho Conforto E mais tempo Vai demorar Até que você precise trocar De notebook Então se você tiver condições De comprar um modelo Com RTX Compre Já tenha o equipamento Preparado pra receber Tecnologia futura Então vai valer a pena Então Os que eu separei aqui São os melhores Esse aqui O campeão Já vamos Vamos direto no campeão Que é o Predator Helios 300 Esse modelo PH315-54 70 LH Eu tô falando aqui Só que ele tá Muito barato Isso aqui vai esgotar rápido Porque pra você ter ideia Eu comprei o meu Na Black Friday Por 8 mil reais Com uma placa de vídeo RTX 2060 de 6 gigas Esse computador Nesse momento Nessa onda de preço baixo A gente tá pegando Um notebook A gente tá vendo aqui Um notebook Com uma RTX 3070 De 8 gigas Uma RTX Que é uma placa Um modelo novo Com suporte a Raytrace Por esse preço aqui A 8 mil reais Tá muito barato Deixa eu buscar ele aqui Tá muito barato Ó 7,979 Com essa configuração Gente HD de 512 16 gigas de RAM Ele tem o i7 Tá muito barato Tá muito barato E tem outros sites também Que tá Com esse mesmo preço E é esse modelo aqui Esse aqui O PH315-54 70 LH Agora Maurício Pô, não tô com esses 8 mil Quero investir numa RTX Numa placa melhor E tô só com Tô com um valor Um pouco menos Tô com um pouco menos de grana Modelo da Dell G15 Nesse modelo Tem vários modelos G15 Aquele Dell lá de cima Note que ele também é um G15 Então tem Tem várias Tem vários modelos do G15 Então aqui ó A0500MM10P Ele vem com uma RTX 3050 Só tem 4 gigas Iguais A esses daqui Mas é uma RTX Ou seja Tem suporte a Raytrace Você vai tá com uma máquina Preparada pra receber Tecnologia futura Então vale a pena Quanto mais você puder investir Pode ter certeza disso Isso vai te retornar Em desempenho Conforto E consequentemente Isso vai te retornar Financeiramente Também E aqui a gente tem A linha Alienware Que é uma linha De alto desempenho Da Dell Que tá trazendo A mesma configuração Exceto pelo SSD Aqui Ele tá trazendo 512 a mais Tá Tá trazendo o dobro Da capacidade do Predator De armazenamento E a mesma configuração Exatamente a mesma configuração Só que por 11.400 reais Então vale muito mais a pena Pegar o Predator Helios Nessa configuração E eu tenho esse notebook Já vai fazer Eu peguei Na Black Friday de 2020 Só que o meu é com uma 2060 Ainda é inferior a esse Roda tudo Computador maravilhoso Eu uso ele muito Até agora Não tenho o que dizer Então são Equipamentos realmente Confiáveis Tá Então Esses são os modelos Que eu te recomendo Pra você investir Agora nessa época De preço baixo Você vai tá comprando Equipamento Que vai realmente Te atender Pra arquitetura E 3D Então se você gostou Desse vídeo Se esse vídeo Foi útil pra você Vou pedir pra você Deixar o seu like Comenta aqui Se você tiver sugestões De outros modelos Que você tá vendo aí Também que tá Com preço baixo Tá com preço bom Coloca aqui Nos comentários O objetivo aqui É a gente se ajudar Tá Vou te pedir também Pra me seguir lá No Instagram Maurício Camargo 3D Se você não tá inscrito No canal Se inscreve Eu tô trazendo Vídeos novos agora O próximo vídeo Vai ser só sobre Desktop A gente vai fazer um vídeo Completar Sobre desktop Tem muito conteúdo Vindo aí Então se inscreve No canal Então por hoje Eu vou ficando por aqui Fica com Deus Um grande abraço Valeu Vídeos novos O próximo vídeo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.